Lua vai pra bola, Lua, GOOOOOOOL, 1 do Grêmio, pra fazer 3 a 0 sobre o São Luís. Leonardo, trabalhando o jogo na aproximação do Maicon, a condição é legal, Marinho levantou na cara do gol, toque de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL, Luan! Tem de frente, Montoya botou, Luan, tá na cara do gol! GOOOOOOOL do Grêmio! Dele, Luan! A cobrança, vai o Luan, por cima da barreira, golaço! GOOOOOOOL! Vem o chute, tentativa pra surpreender, agora ele vai sobrar! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Toma a frente, sai jogando, apertado, olha só, tá seando, põe uma bola pra fazer! Ele! GOOOOOOOL! Dele! Jurinho capixaba, Luan pede o cruzamento, tem cruzamento, Luan! GOOOOOOOL! É do Grêmio, Luan. Lá vem o Galhardo. Sai a bola por cobertura, não ficou na barreira, sobrou o Luan. Gol do Grêmio. E o que mais? Flaventadelli, boa bola para o Luan. Ajeitou, bateu, colocado. Gol do Grêmio, Luan. Gol do Grêmio. Música